Para estarem aqui no palco, convido o prefeito municipal de Tiros, Ivan Pereira Nunes e a esposa Luciana, Heloísa Martins Nunes também, presidente da Câmara Municipal de Tiros, Geraldo dos Santos o vice-prefeito, José Mario Férez, os vereadores do município de Tiros Elias Dias Coelho, Geraldo Roberto Martins, Mara Mônica de Lima Pessoa Silva Marcos Roberto de Lima, Tiago José da Silva, José dos Reis da Silva Vanduí Pimenta de Lima, Reginaldo Hernani Gomes e o primeiro suplente Oswaldo Eneias Bom Vento Convido também o paroco da paróquia Santo Antônio de Tiros, o padre José Luiz Araújo Paiva o pastor Arthur Rezende, o sargento Sérgio de Souza Bom Vepo secretário de Cultura e Esporte e Lazer, Gilson Moraes Vilela o reverendíssimo paroco da paróquia Santo Antônio de Tiros, padre José Luiz Araújo Paiva o reverendíssimo pastor Arthur Rezende, o ilustríssimo sargento Sérgio de Souza Bom Vepo já falei esses dobros bom então, convido também a secretária de educação Maria Nilza Mesquita Londres de Oliveira a secretária municipal de administração Renata Souza secretária municipal de assistência social Edivânia Bom Vepo, Lima Pessoa secretária municipal de meio ambiente Jéssica Oférez a secretária municipal de saúde Maiara Miquense também o secretário municipal de obras Elias Roberto o assessor especial do prefeito Ivan Perino Nunes Sr. Cleiton de Oliveira Coutinho a rainha da festa Monique Nunes Moraes Vilela na comissão organizadora olha aí, vamos convidar Carlos Rodrigues Barbosa Claudiane Socorro ai Carla, as luzes aqui estão escuras Carla Rodrigues Barbosa Claudiane Socorro de Lima Pedeira Cristiane Camila Rodrigues Silva Dália do Socorro de João Macedo Edivânia Bom Tempo Eliana de Melo Silva Érica Suzy Braga de Lima Gabriela Cássia Oliveira Martins Gabriela Mireles Bernardes, presidente do Interacti Genilson Monas Vilela Giselda Cássia de Oliveira Gislaine Helena Lozado Ivana Pereira Nunes Vilela Ivoneide Alves da Silva Ivoneide Alves da Silva Lima Luana Jéssica Gonçalves Amaral Luiz Henrique Gontijo dos Reis Márcia Cristina Zacarias Oliveira Também Márcia Lúcia Mesquita Marcos Aurélio Macedo Maria Amélia Silva de Oliveira Xavier Godinho Maria Celso Souza Faria Maria José Souza Bom Tempo Moacil de Faria Mônica Cristina Silva Peloso Robson Oliveira da Silva Rodrigo Martins Souza e Silva Rosa Helena da Silva Brandão Silvia Helena de Oliveira Thaís e Cristina de Oliveira Walter Martins Leite, presidente do Rotary Vilma Maria de Lima Martins, presidente da Casa da Amizade Os nossos patrocinadores do Cicobi Credit Tiros Boa noite senhor prefeito, Ivan, autoridades, colegas da Acusti, povo de tiros, tirenses ausentes, tirenses presentes, visitantes Olhem, ao final dessa festa, da 23ª festa do tirense ausente Nós só temos gratidão no coração Gratidão pela presença de vocês Por ter dado tudo certo Como foi planejado E como Deus colocou tudo no lugar para nós E com o esforço dessa equipe Tudo caminhou conforme nós planejamos É uma festa feita para você que vem aqui nos prestigiar Para você que sai da sua casa Para você que sai de outras cidades Isso é muito importante Esse resgate da história Divulgar o que tiros têm de melhor É muito importante para nós E esse trabalho Ele só é possível Graças ao apoio da Prefeitura Municipal Da Câmara Municipal Dos nossos patrocinadores E também Do esforço de cada um de vocês Que vem aqui Fazer esse movimento E graças ao esforço de cada voluntário Que está aqui hoje E os outros que não puderam estar E ainda estão trabalhando Já desfanchando alguma barraca E organizando Olhem Muita gratidão Eu quero uma salva de palmas Para a nossa equipe de ouro Que essa equipe merece E agora Uma salva de palmas para todos vocês Olhem Vamos fazer uma dinâmica rapidinho Olhem Vamos começar Um dedo no outro Vamos ouvindo o barulho Todo mundo levanta os braços aí Levanta Por favor Um dedinho aqui batendo o outro Todo mundo por favor Vamos Vem pessoal Dois dedos Olhem As pessoas vão se juntando Mais Mais Agora batendo palmas Olha A força do trabalho E a força da cooperação Está nesse movimento conjunto Isso é gratificante de ver Eu tenho muito orgulho De viver nessa cidade Onde tem essa força E esse empenho De todos vocês Muito obrigada Obrigado Obrigado Márcia Muito bem pessoal Engraçado né A gente chegou aqui na quinta-feira Nós tivemos aí a abertura da festa E agora esse momento aqui é um momento Que amanhã é só saudades E já os preparativos Para a vigésima quarta festa do Tirei Se Ausente Para o ano que vem Não é mesmo? Antes não teremos aí o centenário Que está chegando também E olha só Chega-se ao final de mais uma edição da festa do Tirei Se Ausente A história nos trouxe aqui É hora de agradecer a realização da festa Agradecer aos patrocinadores Aos doadores Aos voluntários Aos prestadores de serviços Que não mediram esforços Para ajudar a realização da vigésima terceira festa do Tirei Se Ausente E a gente fica muito contente Muito emocionado Porque nesses 23 anos Eu já estou aqui há 19 19 anos 19 anos Então 19 anos Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que nos dá a permissão De estar presente aqui nesse evento Agradecer a essa comissão maravilhosa Que confia nos meus trabalhos A Zezé A Giselda Todos os membros da comissão Mas eu falo da Zezé e da Giselda A Márcia também Que está desde o comecinho Mas a Zezé e a Giselda Que foram as pessoas A Giselda foi quem me descobriu Então ela é minha madrinha Então eu não posso Deixar de agradecer ela Por essa confiança A Zezé Que todos os anos Giselda Vamos ligar para o Marcelo Junto com todos os membros da comissão Vamos convidar o Marcelo Eu agradeço de coração a vocês Saibam que vocês moram no meu coração Quando está chegando o mês de setembro Ela fala assim Gente, será que vai ter o Tirei? Será que vai ter o Tirei? Será que eles vão me chamar para ir lá mais um ano? Então gente, mais uma vez Obrigado Obrigado por essa parceria Eu que vi muitas crianças pequenininhas aqui Que hoje já estão casadas Já são até mães Então Os filhos de vocês Aqui eu vi os filhos da Márcia pequena Hoje ela já é avó Da outra Márcia Então gente É muito bom É muito gratificante Está certo? Beleza Fique bom Fique contente Maravilha Ó, eu quero convidar o prefeito Ivan Pereira Nunes Amigo Ivanzinho Vocês falam Vou contar uma novidade para vocês O Ivanzinho já foi meu piloto na cabalgada Há muitos anos Viu gente Não é mesmo? Na época do sindicato O Ivanzinho Dirigia a caminhonete Para fazer a cabalgada Aqui está um grande parceiro Um grande amigo Deus que mora no meu coração Obrigado Marcelo Boa noite a todos e a todas Primeiramente agradecer a Deus Por dar a sua oportunidade Estamos aqui Encerrando mais uma festa A vigência da terceira festa Tirei-se ausente É um prazer muito grande Estar à frente da direção do município E poder estar contribuindo Para que a gente traga Esse entretenimento para vocês Eu estava comentando Vocês estão aqui Vocês estão assistindo a festa Vocês estão conhecendo Nosso futuro Nosso trabalho na educação Na área da saúde Descobrindo nossos artistas E também todo mundo inteiro Está aqui o Luiz Henrique O Hélio O pessoal aqui Está transmitindo ao vivo A nossa cidade Nossa cidade para todo mundo E especialmente nessa festa Eu tive vários elogios De pessoas que eu encontrei Elogiando que a festa melhorou Estrutura, melhorou tudo Estamos aqui para isso Fazer um agradecimento Um agradecimento especial Para a Cris Em nome da Gisela Da Média Zé Que representa a Cris Que começou Começou com elas Essa associação Em outros contatos Não sei quantos anos E são duas pessoas Que estão aí Do início E estão aqui até hoje Contribuindo Então muito especial Em nome da Gisela Da Cisela Agradecer a todos O pessoal da Cris Porque se não tiver Uma união de forças Muito grande Parceria com a Câmara Municipal Acústico, patrocinadores Polícia Militar É uma festa impossível de acontecer É uma festa muito grande Igual a Marcela Falou para a gente Amanhã Já vamos começar a preparar A festa de Tirense Auzente E nós estamos com a responsabilidade Muito grande Porque tem duas festas Ao ano que vem Nós vamos comemorar O centenário Em fevereiro Que vai ser nessa praça E eu já quero aproveitar E fazer o convite A todos vocês E vamos fazer também A festa de Tirense Auzente Em setembro Então nossa responsabilidade Muito grande Vai ser duas festas De grande porte E deixar aqui o convite Para todos Que participam Com a gente aqui de novo Que vocês também São os mais importantes Para a festa Já pensou a gente Preparar tudo E vocês não vieram Aí fica difícil Gente, boa noite Um abraço a todos Todos que tiveram que vier Já que tem um bom retorno Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Daqueles Os que não são daqui Que vieram nos visitar Tá bom? Um abraço E agora está encerrado Ele declara encerrada A festa de Tirense Auzente Muito obrigado a todos É, prefeito Amanheça a saudade Gente, ó Atenção membros da comissão Assim que a gente terminar aqui A nossa cerimônia de encerramento Nós precisamos de alguns membros Para desmontar o camarim Nós temos que desmontar o camarim Porque amanhã Hoje Tem que desmontar hoje Tem que desmontar hoje A Zezé está falando aqui Que tem que ser hoje O pessoal vai desmontar o camarim Hoje, tá bom? Beleza? Ok? Pessoal Para a gente finalizar Esse momento Mais do que especial Eu acho que Tudo na vida Nós temos que Independente da religião De cada um O importante É nós termos Deus dentro do coração O nosso padre Não está aqui presente Nesse momento Mas nós vamos fazer Uma oração Nesse momento De encerramento Pedir as bênçãos A Deus O nosso Senhor Jesus Cristo A Santo Antônio Agradecer Pedir a Nossa Senhora Aparecida E você Independente da sua religião O importante É nós termos Deus no coração Para que Deus Para que Deus possa Estar abençoando Aqueles que vão pegar A estrada Aqueles que vão voltar Para suas casas E para que possa Estar abençoando A cidade de Tios Para que possa Continuar sendo aqui Essa cidade maravilhosa Essa cidade acolhedora Que recebe muito bem Os seus visitantes Os tirentes presentes E os tirentes ausentes Então convido a todos agora O pessoal que está na Praça do Bem Vamos rezar um Pai Nosso Uma Ave Maria E pedir a proteção a Deus Está certo? Que nos abençoou Quando nós estávamos Iniciando essa festa E que possa continuar Nos abençoando Na nossa caminhada Para que nós possamos chegar No ano que vem No ano de 2024 Com mais uma festa Do tirentes ausentes Então vamos lá pessoal Pai Nosso Que estás nos céus Santificados Seja vosso nome Venha a nós O vosso bem Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá em hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em reação Mas e bravo Do mal Amém 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 Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas gozas Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Voltei por nós Que nosso Senhor Jesus Cristo Deus Pai Todo-Poderoso Possa estar abençoando Esta cidade Possa estar abençoando Esta comissão organizadora Maravilhosa Possa estar abençoando Dos nossos governantes Nosso prefeito Nosso governador Nosso presidente E abençoe o mundo Porque o mundo Precisa de paz O mundo Precisa de paz Amor E carinho Que nós possamos ser Muito mais Amigos Uns dos outros E que possamos nos ajudar Sempre que um Precisar do outro Que vocês aqui de Tiros Fiquem com Deus Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos vocês E abençoe A todos os profissionais Que trabalharam Nesta festa Desde o barraqueiro Desde a pessoa Que cuidou ali Da limpeza E abençoe Todas as pessoas Que vieram E abençoe O caminho Daquelas pessoas Que vão voltar E abençoe Os lares Daqueles que vão ficar Vocês sigam com Deus E o ano que vem Nós vamos estar de volta Com vocês Amém Um abraço gente Fiquem com Deus E agora é a hora Do momento Um momento mais que especial Um momento de alegria Porque é festa É alegria Saudades Amanhã nós teremos E eu tenho certeza Que o ano que vem Nós nos reencontraremos Está certo? Vamos lá gente Agora é a hora Alegria Saudades Arroja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto